Glória a Deus pela sua vida, que a graça e a paz do nosso Deus Todo-Poderoso seja contigo nessa manhã, amém? Que o Senhor Jesus vai à sua frente nesse dia, te ajudando a vencer todas as barreiras, abrindo portas pra você e no final do dia você vai ter vitória em nome de Jesus. Vamos ouvir uma palavra do dia? A palavra de hoje diz assim, Deus manda a carne e o Senhor falou a Moisés dizendo Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes, dizendo, entre as duas tardes comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Porque não sabia o que era, disse-lhes Moisés, pois este é o pão que o Senhor vos deu para comer Esta é a palavra que o Senhor tem mandado Colhei dele cada um conforme o que pode comer Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda E os filhos de Israel fizeram assim E colheram uns mais e os outros menos Porém, medindo como o gomer Não sobejava ao que colherá muito, nem faltava Aos que colheram pouco Cada um colheu tanto quanto podia comer E disse-lhes Moisés Ninguém deixe dele para amanhã Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés Antes, alguns deles deixaram dele Para o dia seguinte E aquele criou bichos e cheirava mal Por isso, indignou-se Moisés contra eles Eles, pois, os colhiam cada manhã Cada um conforme ao que podia comer Porque, aquecendo o sol, derretia-se E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro Dois gomedes para cada um O que eu quero dizer com esta palavra Nesta manhã para você É que o Senhor vai prover para você Tudo aquilo que você necessita O Senhor vai te dar E não se preocupe com o dia de amanhã, não Porque o Senhor vai te ajudar hoje E também vai te ajudar amanhã Hoje o Senhor vai mandar o maná para você E amanhã Deus também vai mandar Então, não se preocupe Não guarde para amanhã Deixa que amanhã o Senhor vai prover na sua vida E no sexto dia O Senhor vai mandar em dobro a benção A vitória para você Assim como o Senhor fez com o povo de Israel O Senhor ajudava eles todos os dias E nada lhe faltou Não passaram fome, não Porque o Senhor proveu o maná do céu Proveu também a carne para eles comer E o Senhor vai fazer assim por você Na sua vida, na vida dos seus Amém? O Senhor vai abençoar a sua casa Você vai ser próspero perante Deus O Senhor vai mandar chuvas de vitória Lá do céu para você Igual o Senhor mandou o maná Amém? E eu peço neste momento Se você não for inscrito no canal Se inscreve no canal Para você estar sempre recebendo Uma palavra abençoada do nosso Deus Um louvor para o seu coração Se você conhece alguém Que precisou ouvir essa palavra Nessa manhã Alegre o dia de alguém Manda essa palavra Porque eu tenho certeza Que mais pessoas vão se alegrar Ouvindo essa palavra Não há nada melhor em saber Que o Senhor é o nosso Deus Que o Senhor provê as coisas para nós Que o Senhor cuida de nós Que o Senhor não deixa nada nos faltar E o Senhor, Ele é o nosso pastor E nada vai te faltar Amém? Nem para você Nem para a sua família E nem para aqueles que você conhece Porque você vai ser um canal de bênçãos Na vida de cada um E o Senhor E aí